Estão em outra casa, pegamos essa reforma aqui para fazer. Aí estamos fazendo, vamos fazer todo esse acabamento aqui de salina. Os meninos já estão aqui começando a raspar esse quarto também, muito delicado. Aqui, estamos fazendo aqui, muito delicado aqui, a tampa, vamos fazer essa reforma, deixando toda a pintadinha, tirar a tampa, tirar essa ponta aqui para lavar, tirar toda a tampa. Tem um serviço que está molhando ali, é daqui de fora, aqui o quintal também está com vazamento, a gente vai dar um grau aqui e tem um serviço aqui também para fazer, está tudo se descascando, a casa está toda, assim, o lado, o pedreiro e a equipe.